Salve família, Madeline, duas músicas novas, Yuri QJC assim ó Eu vou embora antes que a polícia chegue, eu não posso cair na prisão O que vai ser do meu filho sem pai, não vai ter sentido a letra sem refrão Minha mãe avisou pra eu não me jogar, que esse mundo era de ilusão Cabeça quente não quis escutar, pra mesa queria trazer refeição Meia palavra pro maloca basta, o tempo na cadeia não passa Nessa hora acho que na praça, tá os parça fumando do bom Sem advogado não há o que eu faça, parece um filme daquele sem graça E começa, mas nunca acaba, a melhor cena é a parte do meu som E começa, mas nunca acaba, e a trilha sonora tocada é meu som Pensei o que vai ser, não teve pra onde correr Família me protegeu, ela que foi meu escudo Lição pra aprender, abri o olho pro CV E esqueci, dizia amiga, eu nem vi, sumiram tudo Pensei o que vai ser, não teve pra onde correr Família me protegeu, ela que foi meu escudo Lição pra aprender, abri o olho pro CV E esqueci, dizia amiga, eu nem vi, sumiram tudo Tava deitado imaginando uns anos atrás A depressão e a tristeza daquele rapaz Mas Jesus Cristo abençoou, viu que ele era capaz E hoje explode de sorriso, choro nunca mais É por cada vaiana, correr arrebentada O sonho humilde de cantar por todas as quebradas Melhor chuteira não te faz o melhor jogador Nem o mais caro, microfone te faz bom cantor Guerreiro teve muita fé, derrubou vários muros E antes de subir pra tente, deu tiro no escuro Seja rico ou seja pobre, a vida é uma manobra Hoje você tira vantagem, amanhã ela cobra Hoje você tira vantagem, amanhã... Levanta e não desanime, sem medo de errar Ninguém vai apagar a estrela que vem pra brilhar Só ele sabe a sua luta, o nome dele é Deus Um dia eu vou gritar bem, alta favela Vem seu levanta e não desanime, sem medo de errar Ninguém vai apagar a estrela que vem pra brilhar Só ele sabe a sua história, o nome dele é Deus Um dia eu vou gritar bem, alta favela venceu É zona leste de São Paulo, nós é São Mateus